Música Nossa aula de hoje, base de um espaço vetorial. Como a gente viu nas duas últimas aulas, uma foi quando um espaço ou um subespaço é gerado e a outra aula foi conjuntos linearmente dependentes ou linearmente independentes. Então, nós já sabemos, descobri os dois. Para que um conjunto qualquer seja considerado base de um espaço ou de um subespaço, ele tem que passar por esses dois pontos. Primeiro, ele tem que ser LI, linearmente independente. E segundo, ele tem, em geral, o espaço ao qual ele está relacionado. Então, veja bem. Primeiro exemplo. Verificar se o conjunto A é base do R2. Com certeza, né? Esse é base do espaço ao qual ele está relacionado. Como os dois vetores são do R2, quero verificar se ele, então, é uma base do R2. Para eu poder dizer que A é uma base ou não, eu tenho que verificar esses dois itens. E os dois têm que dar certo. Se um falhar, não é base. A ordem, então, faz qual que você vai verificar. Tem que verificar os dois. Como é? Consegui, primeiro. Verificar se ele é o quê? LI. Como é que eu faço? Tem um A que multiplica o primeiro, tem um B que multiplica o segundo, e isso aí tem que dar o vetor nulo do R2. Como é que é o vetor nulo do R2? Zero, zero. A gente ainda não entendeu isso. É o vetor nulo, ele põe só zero. Não é só zero. O vetor nulo é R2. O que é o R2? São os pares ordenados, o primeiro valor X, o segundo valor Y. Tem que ter os dois elementos. Multiplicando, A e 2A, 3B e 5B. Zero, zero e zero. Somando, A mais 3B e 2A, mais 5B, igual a dois vetores. Um é igual ao outro, então, o novo sistema. A mais 3B é igual a zero. 2A mais 5B, também é igual a zero. Bom, resolvendo o sistema. Multiplica 5 por menos 2. Eu vou ficar com menos 2A, menos 6B, igual a zero. Repito de baixo, 2A, 5B, igual a zero. Vou somar. 2A menos 2A, zero. Menos 6B, mais 5B. Menos B, igual a zero, mais zero? Zero. Se menos B, igual a zero, o B só pode ser quanto? A. Subiu B. Depósito do valor de B, eu substituo 1 aqui para descobrir o valor de A. Segundo aqui. 2A mais 5, vezes zero, igual a zero. 5, vezes zero? Zero. Então vai ficar. 2A igual a zero. Se 2A é igual a zero, o A vale quanto? Zero. Acabei de verificar que, numa combinação linear, para dar o vetor nulo, usando o vetor 1 e o vetor 2, o A e o B, que são os escalares multiplicados, só podem valer quanto? Zero. Quando isso acontece, é porque esse conjunto aí é LI. Então, beleza. Primeiro item passou por louvor. Vamos ao segundo item. A montagem é a mesma, só que, para verificar se gera o espaço, aqui no lugar do vetor nulo, eu vou colocar o vetor genérico do espaço em questão, o que é quem? O R2. Então vai ficar. O A, que multiplica 1 e 2, o B, que multiplica 3 e 5, e dá o vetor genérico. Como é que é o vetor genérico? X e Y. E aí eu vou ter que descobrir o valor de A e de B em função de quem? X e X e Y. Então vai dar a mesma coisa. A, 2A, 3B e 5B. X e Y. X e Y. X e Y. E aí, somando A mais 3B, 2A mais 5B. X e Y. A mais 3B, igual a X, 2A mais 5B, igual a Y. Mesma coisa. Vou multiplicar aqui por menos 2. Então vai ficar. A, menos 2A, menos 2A, menos 6B, igual a Y. Y, somando, 2A menos 2A, é zero. Menos 6B, mais 5B, menos B, igual a menos 2X, mais Y. O B pode ficar negativo? Vou multiplicar aqui por menos 1. B é igual a 2X menos Y. Descobriu o valor de B? Qual que é o valor de B? Menos Y. Descobriu o valor de quem? Descobriu o valor de A. Não quero. Então, substituindo aqui. 2 vezes A, mais 5 vezes B. Quem é B? 2A, menos Y, igual a Y. 2A, mais o quê? 10X, menos 5Y, igual a Y. Passo isso pra lá. 2A é igual a Y, mais 5Y, menos 10X. 2A é igual a 6Y, menos 10X. O A, o 2 está multiplicando, passa. Dividindo. 6Y, menos 10X, sobre 2X. Descobriu o valor de A e de B? Descobri. Então, eu posso informar que dá pra simplificar. Pode simplificar tudo por 2, né? 3Y, igual a menos 5X. Vamos usar ele aqui, fica mais fácil. Posso informar que um B2 qualquer pode ser descoberto com A. 3Y, igual a menos 5X, vezes B1, mais o B. 2X, menos Y, vezes B2. Então, isso significa que o conjunto A... O conjunto A gera quem? O R2. Muito bem. Se o conjunto A é L, e ele gera o espaço, resposta, resposta, resposta final. Resposta. A é base do R2. Essa é a base do R2. Correto? Então, confirmando. Se você pegar o conjunto, provar que ele é L, e que ele não gera o espaço, o espaço ao qual ele está relacionado, você pode informar que ele é o quê? Base. Correto? Nós ainda vamos verificar que existem algumas bases que são melhores que outras, né? Por enquanto, vamos aprender a identificar quanto é base e quanto não é. Primeiro exemplo. Uma base, tenho que verificar se ela é L e I, e se ela gera o espaço. No caso aqui, qual que é o espaço aqui? É o R e o quê? 3. 3. X, Y, Z. É claro que é 3. X, Y, Z. 3. 3. Bom. Primeiro. Vamos lá. Existe um A que multiplica. 1, 1, 1. Existe um B que multiplica. 1, 1, 0. E um C que multiplica. 1, 0, 0. E vai dar o vetor número R3. Como é que é o vetor número R3? 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bom, ajudem aí. Então vai ficar assim. A, 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 B, 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 0, C, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos somar. Vamos ver o vetor só. A mais B mais C. A mais B. E A, só. Igual a 0, 0, 0, 0, 0. Aí vai ficar assim. A mais B mais C igual a 0. A mais B igual a 0. E A igual a 0. Que conclusão você já tira aqui? Que o A é quanto? Se o A é 0, substituindo aqui, quem vai ser B? Se A é 0, B é 0. Se jogou aqui, quem vai ser Z? C. Se A, B e C só podem ser 0, esse conjunto com certeza é o quê? É o quê? É o quê? Então já verifiquei metade. Já posso dizer que é base? Não. Agora vou repetir isso aqui para ver se gera o R3. que é A vezes 1, 1 e 1, B vezes 1, 1 e 0, e C vezes 1, 0 e 0. Igual a quem? X, Y e Z. Vamos lá. A, A e A, B, B e 0, C, 0 e 0. Vamos lá. A mais B mais C, A mais B e A. A mais B igual a Y, que A igual a... Bom, daqui eu já descobri que o A é quanto? Se o A é Z, vamos ver Z igual a B. Bom, agora, mais B igual a Y, que B igual a Y menos C. Se o A é Z e B é Y menos C, eu descobri que o C vai ser A, Z mais B. E quem é B, que é B, que é Y e Z mais C igual a X. Então, C é X, Z para C do, menos Y. Correto? Eu descobri A, B e C em função de X e Y. Logo, então, com essas variáveis, eu posso colocar lá e mostrar que B, a base do poder B, gera o R3. Logo, se ele é LI e gera o R3, eu mostro... B é base de quem? Do R3. Beleza? Sempre tem a pergunta. Quando vai ser barro? Se não for LI, você não gera o espaço. Se aqui deu R3, preciso fazer o outro? Não. Então, se eu começar pelo outro, não gera o espaço? Se eu não ver se é LI e é L3. Tranquilo? A, Z2. No caso aqui, quem? R2. Então, vamos lá. Primeiro, é verificar-se LI. Existe um A que multiplica 2 e 3. E um B que multiplica menos 4 e menos 6. E isso tem que ser igual a plano. Um exemplo de L e L, eu usei isso aqui para ver que isso aqui é o quê? L e D. Vamos recapitular. 2A, 2A, 3A, 3A, menos 4B, menos 6B, 0 e 0. 2A, 3A, 3A, menos 6B, igual a 0. Muito bem. Multiplica de cima por 3 e a de baixo por menos 2. E aí, vamos ter 6A, menos 12B, igual a 0, menos 6A, mais 12B, igual a 0. Bom, perceba que deu igual para o sinal trocado. Correto? Então, deu 0 igual a 0, porque essas duas equações são o quê? Iguais, entende? Aí você escreve novamente. O sistema só com uma. 2A, menos 4B, igual a 0. Como as duas equações são iguais, você precisa de duas, só de 1. Quando você tem aqui uma equação com duas incógnitas, é porque uma incógnita é o quê? B livre. Então, significa que 2A é igual a 4B, A é igual a 4B sobre 2, que é 2B. Então, A é igual a 2B, correto? Muito bem. Se A é igual a 2B, se B for 1, quanto que vai ser A? 2. 2. Logo, esse conjunto aqui é o quê? NB. Por que é, professor? Professor, eu posso bem te mostrar que existe uma possibilidade de A e B serem diferentes de quem? De 0. O que para C, L, I, A e B só podem ser 0. Tranquilo? Então, esse aqui, vou precisar verificar se gera o espaço? Não. Ah, é, resposta. Importante. Resposta. C não é base. Não precisa nem colocar R2. Não é base ninguém. Não é doido, não é gremio, não é qualquer. Não é base ninguém. Obrigado.